A equipe de funcionários do Cicobi Credicarmo está trabalhando muito para que a comunidade faça parte do mais importante evento do ano promovido pela empresa, o Dia C de Cooperar. Este ano a festa que envolve todos os departamentos terá algumas novidades. Um evento com um trabalho social importante que encaba do Rio Claro, o Dia C, que acontece no início do mês de julho. A gente está aqui com o Rodrigo Carvalho Rolim, que é um dos coordenadores desse projeto aqui do Cicobi Credicarmo. Então, Rodrigo, fala um pouquinho sobre o Dia C, esse dia de cooperar, agora no mês de julho. Bom, o Dia C é uma ação voluntária do Sistema Cooperativo de Minas Gerais, que agora, este ano, já está contando com 266 cooperativas em Minas Gerais e está se expandindo também para todo o Brasil, já nos 26 estados. E é um evento que, para integrar e para mostrar para a sociedade os valores cooperativistas. Ok, Rodrigo. Este ano o concurso enfoca a Corra das Drogas, o concurso de redação que será feito na escola. Isso. Sempre a gente tem feito aqui em Carmo do Rio Claro o evento com esse tema, Corra das Drogas. A gente faz uma corrida e, este ano, também a gente está incrementando o evento com um concurso de redação para todos os alunos de primeira ao nono ano. A inscrição, o produto de higiene será recolhido nas escolas? Isso. A gente está fazendo, este ano, a inscrição será o produto de higiene, que a gente entendeu ser uma opção para este ano. No ano passado, a gente tinha feito recolhimento de alimentos. E participação do comércio de Carmo do Rio Claro também, Rodrigo? Isso. O comércio participa doando alguns produtos, porque a gente faz uma alimentação para os meninos lá, depois da corrida. Corra das Drogas tem escolhido para o evento deste ano, do dia C de cooperar. Várias atividades estão previstas para acontecer neste encontro, inclusive apresentação de teatro. Novamente, vai ter a participação da Companhia Lux, de teatro. E nós vamos contar também com a participação do CRAS, que vai estar lá fazendo também uma apresentação. E nós estamos aqui fazendo um convite para toda a comunidade, porque quase todas as escolas já estão participando, estão envolvidas neste evento. Um evento de caráter voluntário. Nós estamos só organizando, as cooperativas organizam este evento, mas é um evento que acontece aí em todo Minas Gerais. E é no dia 2 de julho, dia 2 de julho é o dia internacional do cooperativismo. E ficou definida essa data, no período da manhã, na Praça de Esportes. Então, a comunidade está toda convidada para participar junto de nós, aqui na nossa cidade. Rute. No caso, haverá também recriação, tem a Praça de Alimentação para o pessoal. Isso. Conforme todos os outros anos, as crianças podem aproveitar lá do espaço, que tem os brinquedos, a Praça de Alimentação. E está tudo muito bem organizado para esperar todos lá no dia 2 de julho, na Praça de Esportes. Excelentes prêmios serão distribuídos no dia C. Uma bicicleta para o vencedor da corrida, outra sorteada para o público presente. Além de um notebook e poupança para os ganhadores da redação realizada nas escolas participantes.